Que o depoimento, seu depoimento aqui é igual ao do Senado, porque é verdadeiro e não precisa adulterar versões. No entanto, no caso do senhor Léo Pinheiro, houve toda uma ação para que ele adulterasse a sua versão. Ele foi preso em novembro de 2014, ficou cinco meses preso, depois em abril de 2015 foi encaminhado para prisão domiciliar. Até aí ele dizia que o apartamento do Guarujá era um presente a Lula, que não pediu nada em troca. E ele não pediu nada em troca. Em junho de 2016, ele dá essa declaração à Força-Tarefa, e o senhor Januário Paludo, da Força-Tarefa, diz num dos diálogos revelados, tem que prender Léo Pinheiro, ele fala pouco. Em setembro de 2016, Léo Pinheiro é preso por obstrução à justiça, novamente. Depois de sete meses preso, ele muda o depoimento, ele muda o depoimento, e diz que o apartamento era um benefício à Lula por conta dos contratos da Petrobras, em abril de 2017. Ele foi condenado a dois anos e seis meses, no final de junho de 2017, e vai ser solto no final do ano. A pena para o senhor Léo Pinheiro é um benefício que foi dado pelo senhor por conta dele incriminar a Lula no processo do triplex? Nós queremos saber. Queremos saber também, o senhor diz que não se lembra dos diálogos, mas o senhor fala, num diálogo com Delanhol, diante das absolvições do Vacari, seria talvez conveniente agilizar julgamento no caso Skornicic, no qual ele também está preso e condenado. Parece que está para aparecer na segunda instância. Delanhol, providenciamos também nota de que a PGR vai recorrer. Tem outras também no TRF. Alguma razão especial para apontar esta, Moro, porque Vacari também foi condenado nesta? O senhor não se lembra, mas isso aqui é uma orientação? É um objetivo de orientar a força-tarefa da Lava Jato? É isso que nós queremos saber. E, por fim, eu queria saber, o senhor citou várias vezes um artigo do senhor Carlos Veloso, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o ministro Toffoli acabou de encaminhar o nome de Carlos Mário Veloso na lista tríplice para o Tribunal Superior Eleitoral. Filho do Carlos Veloso. Vai sem... Relativamente à questão do deputado Carlos Zaratini, essas mensagens relacionadas ao Léo Pinheiro, eu não estou nessa mensagem, não sei disso, não sei se são verdadeiras. Os procuradores não reconheceram a autenticidade. Então, assim, não tem nenhuma relação com essas situações. Agora, o ex-presidente foi condenado não com base no depoimento dele. Existe todo um conjunto probatório e o depoimento faz parte. Não por mim, foi condenado pelo TRF da 4ª Região, foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, foi condenado em outro processo. Então, assim, a tese do inocente e indevidamente incriminado não encontra sustentação nos fatos. Então, o senhor deputado pode ter a sua opinião, mas o senhor não pode ter os seus próprios fatos, as suas próprias provas. Relativamente à questão do presidente Carlos Veloso, um homem absolutamente honrado, deu lá as declarações, deu entrevistas, não tem nada a ver isso, com todo respeito, acho que deveria ser retirado das notas taquigráficas. Eu acho... Concluo, ministro. Eu acho inoportuno, de todo modo, quem indica é o presidente da República. Bom, então os próximos deputados...